Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus é o teu irmão em Cristo, pastor Nilson de Carvalho. Irmãos, meu motivo de estar aqui agora, conversando com todos os irmãos, é algo muito polêmico, meus irmãos, muito polêmico mesmo, que eu quero comentar com os irmãos, que está acontecendo no meio evangélico, e, biblicamente, irmãos, é errado, muito errado, como, por exemplo, vocês ficam sabendo aí daqueles três irmãos pastores que tiraram a sua vida com as suas próprias mãos. Agora chega mais uma, a pastora Lucimari, né, a Lucimari Alves, da Igreja Quadrangular lá de Santa Catarina, sendo já a quarta pessoa e as quarta pessoas obreiras da igreja. Irmãos, vocês que congregam, não importa que igreja é, que ministério seja, você congrega. Cuidado com o seu pastor. Vai, por quê, pastor? Porque, hoje em dia, nós estamos num tempo que os pastores hoje não estão mais interessados em ensinar a verdade para o povo. Se você for buscar a história e ter do início da história, o povo viveu enganado, no meio da política, no meio religioso, e, enfim, hoje está do mesmo jeito. Hoje, pastor, que se nomeia pastor, é pastor de igreja, só no interesse do financeiro. E o povo se perdendo por falta de ouvir a verdade, que Jesus disse assim, o meu povo erra por não conhecer a verdade. Outra vez ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isto é uma obrigação do pastor ensinar a verdade ao povo que está lhe ouvindo. É uma responsabilidade muito grande, ô pastor. Este povo que está te ouvindo aí está sobre o seu cargo, a sua responsabilidade. E qualquer um desses que perecer, você pode esconder aonde você quiser, meu amigo. Mas você não vai escapar das mãos do Senhor, nosso Deus. Você vai ter que dar conta daquela alma que perecer por causa que você não falou a verdade. Você vai ter que dar conta. Eu quero mostrar para os irmãos. Tem muitas pessoas comentando, falando de suicídio. Uns dizem que a pessoa que quem suicida não é salvo. Outros dizem que é salvo. Gente, leiam a Bíblia. A Bíblia não deixa ninguém enganado. Na Bíblia existe relatado que eu me lembro agora duas pessoas que tiraram a sua vida com as suas próprias mãos. Examine a vida dessas duas pessoas como era. O primeiro você vê lá em 1 Samuel, no capítulo 28. Quem foi essa primeira pessoa? Saúl, no capítulo 28. Você vai ver que Saúl, meu irmão, ele foi consultar quem? Uma feiticeira. Homem de Deus. Mulher de Deus. Tem que ir atrás de feiticeiro? Outra. Quem era Saúl? Antes, ele era um homem de Deus. Ele foi escolhido por Deus. Ele era rei do povo de Deus. Mas ele desobedeceu a Deus. Então, Deus tirou o reinado da mão dele. E deu para Davi, que segundo a Bíblia diz, que era melhor do que Saúl. E o que aconteceu? Lá vai Saúl perseguir Davi para tirar a vida de Davi. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que permitiu um espírito mau entrar em Saúl. Olha, irmão, espírito mau entrar em Saúl. E ele perseguiu Davi e tentou matar Davi de todos os jeitos. Vocês lembram, vocês sabem muito bem da história. E Davi teve Saúl na mão e não matou porque não quis. Davi tinha temor de Deus. Longe de mim, tocar no ungido de Deus. Jamais Davi queria fazer isto. Então, o que acontece? Saúl continuou perseguindo. Satanás tomou conta de Saúl. Ele ficou endemoniado. Perturbado. Satanás perturbou tanto ele que endemoniou. Foi obrigado Davi, quem o inimigo de Saúl, pegar a harpa e tocar. E a Bíblia diz que com louvor da harpa de Davi, que Davi tocava para louvar a Deus, Satanás saiu da vida de Saúl. E ele não contente porque perdeu o seu reino e perseguia Davi de todo jeito. Ele perseguia Davi de todo jeito. Queria matar Davi. Nessa ocasião, se levanta uma guerra dos inimigos de Deus contra Israel. Lá estava previsto a morte de Saúl. Mas antes, ele consultou a Deus. Deus não lhe respondeu porque Deus tinha afastado de Saúl. Deus tinha rejeitado Saúl pela sua desobediência. Deus mandou ele fazer e ele não fez. Então, Deus afastou de Saúl. Consultou, Deus não respondeu. Ele já tinha preparado o outro para assumir o trono no lugar de Saúl. Agora Satanás entra na vida de Saúl e vai perseguir o homem de Deus. Depois, este homem, Saúl, vai consultar uma feiticeira para ir em uma guerra contra os inimigos do povo de Deus. porque ele tinha consultado a Deus. Deus não tinha lhe respondido. Consultar uma espírita, uma macumbeira. Crente consultar macumbeiro? Então, se você já viu que totalmente aí estava Saúl desviado. Estava Saúl longe de Deus. Estava Saúl endemoniado mesmo. Tudo bem. O que acontece? A Bíblia diz que no meio da guerra, Saúl, com as suas próprias mãos, pega a lança e se o transpassa, matando a si mesmo. Suicídio, meu amigo. Ele suicidou com as suas próprias mãos. No capítulo 28, diz 1 Samuel, você vê ele indo consultar a feiticeira. Lá no capítulo 31, no capítulo 31, você vai ver a morte de Saúl. Outra pessoa, outro personagem da Bíblia que tirou a sua vida com as suas próprias mãos, você sabe, foi Judas. Novamente, olha a vida de Judas. Quem Judas era? Um ladrão? Um murmurador? Um traidor? Era Judas. Um ganancioso? Era Judas. Todo atrapalhado, todo torto? Era Judas. traiu o seu próprio mestre, traiu o seu próprio mestre, depois, ele vai com as suas próprias mãos, porque arrependeu, viu que não tinha mais jeito, o seu mestre estava sendo crucificado, ia ser crucificado, estava sendo condenado. Então, ele vai e corre, em vez de arrepender e pedir perdão a Deus, não, ele vai e corre e tira a sua vida com as suas próprias mãos. E no livro de João, capítulo 17, fala, o próprio Jesus falando, ó pai, aquele que tu me deste, nenhum pereceu, amam o seu filho da perdição. Então, Jesus estava falando de quem? De Judas, que já tinha perecido. Era Judas. Então, se Judas suicidou, era filho da perdição, quem é Saúl? Provavelmente, também é um filho da perdição. Suicídio não é para a crente, primeiramente. O Senhor, Deus, na palavra dele, não dá direito ao crente, ó lá na Deus, para que o Senhor venha arrebatar, venha buscar e levar ele, na vida, tirando a vida dele. Deus não dá esse direito, não fazia essa oração, pedindo para que ele participa a vinda dele. Como que nós vamos, você crente, tirar a sua vida com a sua própria mão? Eu não quero julgar ninguém, porque a própria palavra de Deus diz, o próprio Jesus falou assim, eu não julgo ninguém, mas a minha palavra, essa eu vos julgará. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Depressão. Até onde eu sei, depressão é maligna, é diabólica, é demônio. depressão é demônio. Ah, mas ele era crente, meu irmão, Saul era servo de Deus, Judas era servo de Deus, Satanás usa crente, Satanás tira crente, agora você vê, esse ano, mês de dezembro, esse mês de dezembro, quatro suicídios, crente, obreiro. como que uma pessoa dessa vai subir em cima do púlpito, meu querido irmão, e pregar o evangelho, como que ele vai subir em cima do púlpito, e anunciar a palavra de Deus, falar que ele é feliz, falar que ele tem felicidade, falar que Jesus mudou a vida dele, falar que ele não tem mágoa, não tem sentimento, não tem dores, falar que ele não tem angústia, sendo que a pessoa, com as suas próprias mãos, tirou a sua vida. Ah, mas é para a depressão, meu amigo, lugar de depressão, de curar a depressão, é de joelhos. Ah, você não fala assim, porque não é com você, pastor, não? Tudo bem, não é comigo, mas até onde eu sei, se Satanás colocou esta enfermidade nela, porque deu lugar. Então, até onde eu sei, meu amigo, depressão é maligna, e suicídio não é para crente, crente que suicida, fica sabendo, você estará te condenando a ti mesmo. Então, vigia, crente, toma cuidado, crente, com o negócio de suicídio, cadê a Bíblia que você leu? Onde está a leitura da palavra de Deus que você leu aí? Onde está o conhecimento da palavra de Deus? Onde um homem desse, um obreiro desse, vai subir no povo e anunciar a palavra de Deus? Sendo que a pessoa tem sua mente turbada pelos pensamentos malignos, obras malignas, obras do diabo? Então, meu querido irmão, eu quero alertar você, toma cuidado. Se te passar pela mente em suicídio, eu te peço, em nome de Jesus, para, se você for um obreiro, para de trabalhar na obra, para de cooperar, e vai cair na oração, pedir Jesus para te libertar dessa opressão, te libertar, se você está depressível, pede Jesus para te libertar da depressão, que depressão é maligna, é satânica, é diabólica. Tanto é que toma remédio, faz tratamento e não resolve. Enfermidade, que remédio não cura, que não existe tratamento, meu irmão, fica atento. Fica atento, que provavelmente, 80% ou 90% é maligna. Então, eu quero chamar a atenção de todos os meus irmãos, que estão me ouvindo agora, que estão vendo este vídeo agora. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que é crente, você que serve ao Senhor Jesus, suicídio não é para crente, suicídio é para ímpio. Suicídio é para quem não conhece a Jesus. Suicídio é para quem não conhece a palavra de Deus. suicídio é para aquela pessoa é que não vai herdar o reino do céu. Entendeu? Eu não estou julgando quem já morreu, quem fez com suas próprias mãos, porque a própria palavra é que vai julgar, a própria palavra. Mas, pelo conhecimento da palavra de Deus que eu tenho, suicídio não é para crente. Quem tira a sua vida com as suas próprias mãos são ímpios. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, vivem numa vida errada, numa vida errónea, numa vida de pecado. Essas são as pessoas que tiram a sua vida com as suas próprias mãos. Pessoas oprimidas com Satanás, pessoas oprimidas por obras do diabo, maligna, satânica. Então, toma cuidado. Eu já preguei em várias igrejas, que eu prego, eu oro por libertação, crente caindo em demoniado. Então, está respondido para você, meu amigo, o que é que está te causando aí essa depressão que você está tirando a sua vida com a sua mão. Você crente, você obreiro. que falta de vergonha no meio do povo evangélico, a pessoa, crente, obreiro, tirar a sua vida com as suas próprias mãos, suicidando. Que exemplo para o ímpio, hein? Que esses crentes se estão dando. Irmão, cai de joelho no chão, você mesmo. Não, mesmo que você não esteja com depressão, a resposta, a solução de todo e qualquer problema é oração. quem não orar não vai vencer, e as coisas estão só complicando, as coisas estão só apertando. Se não orar, não vai vencer, irmão. Ouça o que eu estou te dizendo. Estamos entrando no ano de 2018. Crente, joelho, crente, joelho, crente, joelho, almoço, levanta, quebra o jejum, orando. Almoço orando, janto orando, lanche orando, deito orando. Meu irmão, porque sem oração as coisas estão feias. Você sabe que nós estamos nos primeiros três anos e meio do anticristo. Então, a igreja está na sua fase final, finalzinho da igreja aqui na terra. Então, essas obras é o diabo mesmo, é Satanás mesmo que está entrando no meio do povo que se diz povo de Deus, povo crente, para escandalizar o evangelho de Jesus. Então, se você é crente, e pensou alguma vez em suicídio, pode parar de cooperar se você é obreiro. Para de cooperar. Para de trabalhar na obra como obreiro. Cai de joelho no chão e vai pedir misericórdia ao Senhor até Deus te libertar desta obra do diabo. Viu, meu irmão? E vigia, espero que você tenha gostado, tenha te servido de aviso, de alerta a esse vídeo. E aí você deixa o seu like aí, dá uma curtidinha, que para mim me ajuda muito. E até a próxima estarei aqui ajudando os irmãos se Deus se permitir também aqui com mais alguns vídeos de alerta, de aviso. Eu estou comentando isso, irmãos, porque tem pessoas, tem crente que está achando que se suicidar vai ser salvo. Daqui a pouco, já foi quatro, daqui a pouco todo mundo está suicidando todos os crentes, porque a maioria dos crentes hoje só segue pastor, não deixa de seguir pastor, segue a Bíblia, irmão, leia a Bíblia, irmão, deixa de seguir pastor, vai ler a Bíblia, vai seguir a Bíblia. A maioria dos crentes hoje segue o pastor, por isso que estão desse jeito depressivo, que pastor hoje não põe crente mais para orar, pastor hoje não repreende quem peca na igreja, pastor não corrige mais ninguém, pastor hoje só quer saber de lucrar, 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 carro novo, fazenda, casa nova. Irmão, leia a Bíblia, não segue pastor, que Deus te abençoe e até a próxima permitindo Deus no nome do seu Jesus. Fiquem todos na paz do seu Jesus. Amém.